O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor alerta a população treslagoense sobre o golpe do boleto falso. É, rapaz, já é tanta coisa, né, rapaz? É mensagem no WhatsApp que você cai em golpe, agora é boleto, ou seja, aquela música que todo mundo tá cantando, o golpe tá aí, né? Tá, o golpe tá aí, a gente tem que ficar atento. Bom, vamos conferir na reportagem da Dai Oliveira que dá dicas, né, pra não cair nesta armadilha. Um boleto falso possui rasuras, código de barras alterado, apresenta falhas na impressão e até mesmo possui erros de português e formatação. É preciso muita cautela na hora de diferenciar se um boleto é falso ou verdadeiro. Um boleto falso, por exemplo, é como este. O código da agência não é o correspondente ao real código da agência bancária indicada neste boleto. Nem mesmo os três primeiros dígitos do código de barras não são semelhantes aos códigos da agência. Um boleto verdadeiro, no caso, seria igual. Esses três primeiros códigos aqui, ele define qual é o banco pra que você vai estar pagando. E aqui, ó, nós tiramos uma cópia, ó, esse aqui, o banco é um, o código é outro, e os três primeiros aqui, onde tem o código de barra, tem que acompanhar esses três primeiros com o código do banco aqui do lado. Se tiver diferente, é golpe na certa, tá? E no caso, se o cidadão consumidor cair no golpe, não olhar, não ler e efetuar o pagamento, imediatamente ele tem que procurar o banco. Ele procura o seu banco, comunica o estelionato. Os golpistas costumam enviar boletos falsos por e-mail, SMS, WhatsApp ou mensagens de links e até mesmo pela rede social. Não passar dados pessoais por telefone ou e-mail e ter cuidados com ligações pedindo atualização bancária é mais uma das orientações, além do cuidado ao acessar sites com nomes diferentes dos bancos. Esse golpe é utilizado por vários meios, onde a população acaba deixando se levar pela coisa fácil, pela facilidade, então tudo isso é indício. E quando também for pagar, seja para pagar, quando você, por plataforma, muitas vezes a pessoa, o consumidor não se atenta para pegar o boleto direto do banco, o utilizo de alguma plataforma, também vem muito caso de emissão de boleto falso. Já nas compras feitas no comércio eletrônico, é preciso verificar se o endereço do site inicia com o HTTPS e se possui histórico de vendas e entregas do produto. No último caso também, o PROCON está aqui de portas abertas, venha aqui ao PROCON, mas mediante o boletim de ocorrência, para que nós também possamos estar fazendo registro dessa reclamação. O PROCON está localizado na rua Orestes Prata Tibere, número 1762, no bairro Colinos. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.